Doutora Demir, a importância de uma medalha como essa, que é importante para o Estado e para o cidadão como o Sebastião César Lemos, sonado, que recebe hoje em Câmara Ritual? É uma medalha muito importante porque é uma oportunidade em que o Poder Judiciário tem de reconhecer o trabalho das pessoas da comunidade, das pessoas que desempenham um papel importante na construção de um Poder Judiciário mais forte, com melhores condições. Então hoje é o dia que nós temos para valorizar as pessoas da terra. Uma pessoa conhecida como Tionara, que inclusive ajudou na construção, de uma certa forma, do fórum que hoje o Câmara do Rio Cláudio tem. Sim, o Tionara, que era prefeito à época da sessão do terreno para o Tribunal de Justiça e da construção do prédio do fórum, então teve esse papel destacado, essa importância e nada mais justo do que o Poder Judiciário reconhecer esse trabalho. Hoje nós temos uma sede moderna, ampla, que atende bem, com conforto à população, então fica aqui o nosso agradecimento. Mais uma medalha sendo entregue em Cabo do Rio Cláudio, uma medalha tão importante para o município, para o Estado e para uma pessoa, que é tão importante inclusive para a construção do fórum de Cabo do Rio Cláudio, doutor Cristiano. A medalha Hélio Costa tem essa finalidade mesmo, eliminar a aspereza que muitas vezes as instituições se mostram perante o cidadão e também prestigiar aqueles que contribuem de alguma forma com o sistema de justiça. A medalha é apontada através de uma comissão e quando a comissão define o nome do agraciado, é sinal que diversas instituições se debruçaram sobre o tema e escolheram aquele que melhor representa o aprimoramento do sistema de justiça. Doutor Cristiano, a sua satisfação nessa noite receber essa medalha, que é uma medalha importante no Estado mineiro, o senhor que tanto contribuiu com a construção do fórum do município de Cabo do Rio Cláudio. Boa noite a todos, a gente sabe que uma administração não é fácil, foi um pedido do Poder Judiciário, do Ministério Público, para a gente contribuir com essa construção maravilhosa do novo fórum de Cabo do Rio Cláudio. E a gente estava como prefeito, abrimos os braços para poder acolher e ajudar o Ministério Público e o Poder Judiciário para fazer isso tão belíssimo fórum de Cabo do Rio Cláudio. Momento de dizer muito obrigado a todos que apontaram essa medalha para o senhor. Essa medalha, como eu falei aqui no meu discurso, não é só do Tchonara prefeito, do Tchonara amigo, mas sim de toda a população de Cabo do Rio Cláudio por ter recebido essa obra tão boa em Cabo do Rio Cláudio que é o fórum. Então essa medalha é de todos nós carmelitando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.